A CIDADE NO BRASIL 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 A Ceremonia A Ceremonia A Ceremonia A Ceremonia A Ceremonia Há um às 11h Às 11h Às 11h, Eduardo A ver se estuvo Abaixo se quedasse e ia se descanse E não é para subir o carro Não, não, só na cartelaria Vamos para a par Não, não, só na cartelaria A Ceremonia Vamos para a parcer A Ceremonia A Ceremonia Não é como a camada É como uma cera E assim A Ceremonia A Ceremonia A Ceremonia A Ceremonia A Ceremonia Amém. 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau!